Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor E a Jesus que sempre te estende A forte mão Sei que não há nada nem ninguém Que consiga separar O cristão de Deus e de uma vida mais além De ser onde os temores vão Escute isso, escute meu irmão Pois não há barreiras Não, não Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada nem ninguém Que consiga separar O cristão de Deus e de uma vida mais além O céu onde os temores vão cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos céus Dando livramento Dando livramento Em plena luta Em plena lua Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal As mais altas barreiras Tu irás transpor Todas as barreiras vão cair por terra hoje Tudo aquilo que te impede de avançar Tudo aquilo que te impede de alcançar O seu objetivo Tá caindo por terra hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus